Olá amores, tudo bem? Vamos começar um vlogzinho do dia, de final de dia aliás Agora são quase 5h30 da tarde, domingo de quarentena, ruas vazias, desertas Agora há pouco passou um carro de som falando pra galera ir pra casa Fiquem em suas casas, façam a quarentena A avenida aqui onde eu moro, eu moro numa das principais avenidas da cidade Onde liga uma ponta a outra da cidade E tem carros, tem bastante carro passando e moto, assim, bastante, entre aspas Nem se compara à vida normal que a gente levava antes de iniciar essa quarentena Mas a rua tá bem deserta de pedestre e de pessoas andando E eu acho que a galera tá começando a se conscientizar Hoje é dia 22, 22 de março Vou começar um vlog aqui com vocês Hoje é um domingo, eu já falei, né? Domingo, primeiro domingo da quarentena Eu não ia começar a fazer vlog hoje, aliás, eu não ia fazer vlog hoje Porque no domingo, vocês sabem que eu sempre me dedico um pouco mais à minha família, né? Prefiro ficar mais com a minha família, ficar um pouco mais ausente das redes sociais Mas estamos de quarentena, né? A gente tá todo dia... É um domingo, né? Porque a gente não pode sair de casa Então vamos começar um vlog bem bacana agora Vou mostrar como é que tá a avenida pra vocês agora, gente Olha, gente, segue a lenda agora Tem pessoas andando O movimento que a gente tá tendo agora, agora nesse fim de tarde, é de carro e moto mesmo Mais cedo de manhã tinha gente na rua Poucas Poucas pessoas Mas era muito pouca, gente Eu vi duas ou três pessoas só Gente, vamos passar esse restinho de dia comigo Restinho do primeiro domingo da quarentena E ontem... o que eu fiz ontem, gente? Ontem eu... Limpei a casa Lavei roupa Fiz comida, fiz uma galinhada, gente Ficou tão gostoso Peguei uma receita lá do Instagram que eu sigo Ficou muito gostoso É... e hoje eu tô um pouquinho assim Passei o dia um pouco mais quietinho Como tinha comida de ontem Como eu limpei a casa ontem Limpei assim, passei o pano com desinfetante, né? No chão Aí hoje eu não limpei Amanhã eu vou ter que limpar, né? Porque eu acho que tá o dia inteiro dentro de casa A gente fica se arrastando no chão Eu tenho a minha cachorrinha que fica dentro de casa Então eu preciso manter o chão sempre limpo, né? Aí eu tô limpando assim Um dia sim, um dia não, eu passo um paninho com desinfetante É... aí hoje Como tinha comida que sobrou de ontem Eu não fiz comida hoje Eu ia fazer uma lasanha Falei lá no Instagram Se tu não me segue no Instagram Vou deixar o link aqui na tela pra vocês Mas lembrando que tem o link dos três Dos meus três Instagram Você trava a língua, hein? Aqui no box de informação, tá? É só clicar que já vai direto É... e aí ontem lá no Instagram Eu falei que ia fazer uma lasanha Hoje, mas aí eu desisti Por quê? Porque ontem a gente pediu pizza pra janta A gente jantou pizza Então eu optei hoje por não fazer lasanha Por conta de ter ingerido muito carboidrato ontem Eu falei sobre o porquê que eu tô diminuindo carboidrato Num vlog Que foi o vlog do início da quarentena Eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem assistir Onde eu mostro também quando eu fui no atacadão Fazer a compra pra passar a quarentena Inclusive também tem o vídeo Já das compras de supermercado Pra passar a quarentena Também vou deixar o link aqui pra vocês E... E aí eu falei por que que eu tô diminuindo o carboidrato, tá? Então Hoje eu decidi não fazer a lasanha por conta disso Mas o que que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou fazer um pão de queijo Eu vou mostrar pra vocês Vou trazer vocês comigo pra fazer esse pão de queijo Não é... Não é um vlog de receita, tá, gente? Eu vou só mostrar pra vocês como é que eu faço E aí se ficar bom Porque essa receita é a primeira vez que eu tô fazendo A segunda A primeira vez eu errei Eu esqueci de um ingrediente Ficou bom, mas só no dia Depois eu coloquei pra congelar E aí quando eu assei de novo já não tava bom Então se ficar bom Na próxima vez que eu fizer Aí eu gravo pra vocês, tá? Com a ajuda do meu esposo Ele me ajudando, segurando o celular e tudo Tá bom? Por aqui, gente Aproveitando o restinho de luz do dia Que hoje fez sol Hoje tá calor Hoje aqui E então daqui a pouco Quando a continuação do vlog já vai tá escurinho Porque já tá caindo o dia Já está se pondo Pra noite chegar E é isso, gente Bora lá passar esse domingo comigo Finalzinho de domingo Não tem carro passando na rua, né? Trouxe ele aqui pra correr um pouquinho aqui embaixo Aqui no prédio Catboy Catboy? Catboy? Não fiz pão de queijo ainda Acabei de subir com o Ezio Eu tava lá embaixo jogando bola com ele E aí passou um senhor Deixa eu fechar aqui Que a televisão tá Passou um senhor Lá na frente do prédio Pedindo ajuda De comida De dinheiro E aí o que eu fiz Eu subi E coloquei o Ezio no banho Pra ele já ficar lá Percorrer o risco dele Passar a mão suja no rosto Não pôr na boca E separei as coisas Pro senhorzinho Que me pediu ajuda Desci, entreguei E agora eu vou dar banho nele E aí depois que eu dar banho nele Eu vou fazer o pão de queijo Se eu não fizer agora Eu não faço mais E aí depois eu tomo banho Eu ia fazer brigadeiro hoje também Mas eu acho que já tá muito tarde Bom, vamos ver Eu vou fazer o pão de queijo Vou tomar banho E aí depois eu vou ver O que eu vou fazer E aí Isso, gente Ok, o leite O óleo e a água É uma xícara E é a mesma xícara Que você usa Pra medir todos os ingredientes Tá, então eu vou medir Todos os ingredientes Com essa xícara Aí deixa eu beber Minha vitamina C aqui Gente que já deu Todos os ingredientes Eu estou medindo Com essa xícara aqui, tá Já medi as quatro xícaras De polvilho Já medi o leite A água E o óleo Vou pôr pra ferver agora E já vou deixar medido O queijo parmesão E o queijo mussarela Nessa xícara E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não encontrei, então eu vou usar esse queijo ralado mesmo e o pessoal disse que dá certo, então vamos ver, né? E tem uma xícara de queijo parmesão. O queijo mussarela eu vou ter que cortar porque meu esposo também não encontrou raladinho no supermercado, tá? Então eu tenho queijo mussarela aqui em fatias e eu vou cortar em pedacinhos. E aí 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 Eu não vou fazer aqui na cozinha, tá gente? Eu vou fazer lá na mesa da sala E aí E aí E aí E aí O que eu já vou levar pra lá, gente, umas bandejas Pra conforme depois eu for fazendo as bolinhas Eu já vou colocando pelo lugar onde colocar pra assar e pra cangelar Olha, a gente ferveu Olha, a gente ferveu, agora eu vou colocar o polvilho Vamos lá pra sala comigo E aí Olha, eu não vou conseguir mostrar fazendo a receita, porque o que que acontece? Eu vou sovar a massa e eu tô sozinha, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar eu fazendo pra vocês Mas eu vou mostrar aqui os ingredientes, como é que tá o polvilho E, gente, foi como eu falei no início do vlog Se por acaso eu fizer esse pão de queijo e der certo, der ok Eu vou fazer um vídeo, vou aproveitar essa quarentena E vou fazer um outro vídeo só mostrando como é que faz esse pão de queijo, tá bom? Com meu esposo, ele me filmando, porque daí eu posso sovar e ele vai me filmando sem problema nenhum, ok? Então, deixa eu mostrar aqui Eu vou sovar com os ovos, vou jogar os ovos e vou sovar a massa com as mãos Depois eu vou jogar o queijo e vou sovar mais um pouco E aí eu vou ver se vai ter necessidade de mais um ou mais dois ovos, tá? E aí eu vou fazer as bolinhas, as formas eu já coloquei aqui Eu não sei a quantidade que eu vou usar de forma, então eu já coloquei essas quatro formas aqui Acabei aqui de fazer as bolinhas, gente, deu um trabalho Porque essas bolinhas ficaram, a massa ficou um pouquinho mais mole Ai, gente, deu um trabalho Foi pior que enrolar brigadeiro Sabe quando você tá enrolando brigadeiro que ele começa a grudar na mão Você tem que lavar pra pôr mais manteiga? Eu tive que enrolar o pão de queijo com óleo na mão Com a mão untada de óleo Ai, gente, em nome de Jesus, vai dar certo esse pão de queijo A massa ficou boa, gostosa, porque eu sou dessas que como massa crua De tudo que eu faço Aí eu já coloquei aqui no congelador uma bandeja Ó, já pra ir... Pra daqui a pouco ir pro saquinho, assim que soltar eu já coloco no saquinho Aí eu tenho mais duas bandejas aqui na mesa Ó, e eu acabei fazendo... Acho que no desespero, gente, de acabar logo de fazer as bolinhas Eu acabei fazendo bolinhas maiores Vem ver, filha Ó, amor Pão de queijo Mamãe fez pão de queijo, ó lá Essa surge gelatina, gente Ele já tomou banho, tá limpinho, mas Comeu gelatina e se sujou Aí eu vou assar aqui alguns É... Vou assar 12 pães de queijo Agora Vou colocar pra assar E os outros eu vou congelar e vou deixar guardadinho Quando precisar É... Eu... Aço É... E eu tô fazendo muito isso, gente Agora, nessa quarentena Eu fiz salada de frutas É... Eu fiz pão de queijo hoje Amanhã eu vou fazer brigadeiro Porque é uma receita que eu peguei também no Instagram Que eu acompanho Que dá pra congelar Tu congela e na hora que você quiser comer Tipo, tu vai lá e tira do congelador E o brigadeiro não vai tá congelado Ele fica macio por dentro Vou fazer, se der certo também na próxima eu mostro a receita pra vocês Ou se eu conseguir... Se meu esposo estiver em casa amanhã de dia Eu vou tentar pedir pra ele me filmar, tá? Se ele não for dormir Porque eu sei que amanhã ele vai trabalhar à noite Amanhã ele tá de plantão É... Sim, gente Meu esposo está trabalhando Quem me acompanha lá no Instagram sabe Porque eu tô... Gente, eu tô todo dia Diariamente o dia inteiro com vocês agora Nessa quarentena, viu? É... Meu esposo trabalha na área da segurança Então ele não tem opção de não ir Ele tem que ir, tá? É... E aí eu tô... Vou fazer brigadeiro amanhã Eu acho que amanhã eu vou fazer um bolo Se eu não fizer amanhã Eu vou fazer na terça um bolo também Ou eu vou fazer um bolo de coco Ou eu vou fazer um bolo de fubá sem farinha Como eu tô nesse lance de não poder ingerir muito carboidrato Né? Muita farinha branca É... Eu acho que eu vou fazer de fubá sem farinha Que eu já fiz O último que eu fiz foi de fubá sem farinha Enfim, eu vou ver Então assim, é... A dispensa que a gente fez a compra, né? Que eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês A gente fez a compra pra passar essa quarentena Então a gente comprou biscoito Compramos torrada Compramos salgadinho Compramos gelatina Cuscuz Então eu tô assim Eu tô fazendo várias coisas Pra gente realmente É... Passar por essa fase difícil Que a gente tá passando Com um pouco mais de felicidade, né? Porque a gente não tem coisa melhor que comer, né? Filhos, desce da mesa A mamãe passou a esponja na mesa e não limpei Desce da mesa Desce da mesa Desce, filho? Tchau